Oi, Bela! Oi, Elmo! O que você está fazendo? Estou passando repelente para me proteger do mosquito que causa o zika. Vem passar também. Agora, Elmo, está bem protegido. As grávidas devem se cuidar, dormir debaixo de um mosquiteiro e eliminar todos os focos de mosquito de casa. Lembre-se, se o mosquito não pica, tchau, zika! O que você está fazendo?